E aí galera, aqui é o Cadu com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai falar das mudanças do Druida Feral, que não mudou tanto assim, tá? Então a gente vai passar por cima de algumas coisas, mas o Druida Feral não mudou tanto. O que ele mudou? Como todos os Druidas, ele ganhou o Hibernate e o Cheering Rage, o Sudden, que é o Cheering Rage do inimigo, porque tem muita dungeon que as pessoas tem Rage agora, tá? Ele perdeu o Displacer Beast, que é aquele que você blincava pra frente e saia correndo, ele ganhou igual o Balance que eu já falei no outro vídeo, o Tiger Dash que você sai correndo agora, que você ganhou um Burst de Movimento Speed e depois você para, tá? É um Super Speed que vai diminuindo aos poucos, ok? E a grande mudança é que ele perdeu o Eloins Guidance, que é aquele que você ganhava 5 Combo Points e depois um a cada 5 segundos, não, um a cada 1 segundo por 5 segundos e ele ganhou isso aqui, que é basicamente parecido com o seu Artefato. É um Teclo que você dá no bicho, ele vai dar um dano e depois um Super Blade por 6 segundos e ele de cara dá 5 Combo Points, você vai ver que ele vai subir assim, ó, deu 5 Combo Points ali, tá vendo? E aí o Bleed tá no cara pra você ver. É um Bleed rápido, 6 segundos, mas é, digamos que é parecido com o seu Artefato, ok? Fora isso, o que a gente teve de algumas modificações? Acho que uma grande foi o Moment of Clarity, que era que o seu Clear Caching, aquele que você joga de graça algumas magias, ele era 100% mais vezes, agora é 50% mais vezes, ok? Outra coisa, quando você tá no Restoration Affinity, porque agora mudaram as magias do Restoration, você ganha o Heal em Área do Restoration. Tá vendo que curou eu, mais um mocinho, que é o Wild Growth, então digamos que você tenha uma magia em Área pra você soltar se você quiser. Teve uma diminuição, o Brutal Slash foi de 11, de 12 pra 10, se não me engano, a recarga, e aumento dano de 50% pra 40% do Encarnation. Essas foram as mudanças, assim, maiorzinhas do Lidoferal. Como não teve muita coisa, a gente vai passar de alguns Azerites que mudam alguma coisa, tá? Que mudam bastante. Como mudou aqui, a gente não vai poder ver todos. 1-1 é o seu Rake, que é o seu Dot principal, ele dá mais dano na duração inteira dele, é um pouquinho de dano. Só que toda vez que ele bate no cara, tem chance de ativar o nosso Berserk, tá? E tava bugado, porque quando você pegava o Encarnation, olha lá, ativou, tá vendo? Ele dá 6 segundos e ele tem chance de ativar isso aqui, beleza? Então, você pode usar isso em 3 peças, que é bacaninha, tá? Isso aqui é bem legal. Acredito que é pra funcionar com Encarnation, ainda não, pelo menos não tava funcionando quando eu vi. Acredito que seja, no momento que você coloca Encarnation, você ganha Encarnation por 6 segundos, tá? Porque tem algumas coisas que não estavam funcionando, mas acredito que seja. Outra coisa que é bacana, você pode... O Thresh tem chance de dar agilidade e estaca 5 vezes. É 300 a mais de agilidade, que no caso é bastante. Você vê que é perto de 8%, digamos, de agilidade. E ele fica destacando. Então, você pega o dummy aqui, tá vendo? Já dá 130 de agilidade, 260 e fica pra sempre. Você pode ficar recolocando, mesmo no single target. Como você solta o Thresh com o Clear Casting, que ele fica de graça. Então, toda vez que você solta, você fica mantendo essa agilidade up. O que é legal, tá? E você tem esse aqui. Que toda vez que você dá Ferocious Bite, que é o que você gasta o seu dano direto. Você tem chance de fazer o seu próximo main, que é o que estuna. Ele dá mais dano. Lembrando que se você tiver 3 partes disso, ele estaca o dano. Ele não aumenta a chance. Porque é 6% de chance por combo point. Então, você solta com 5 combo points. A gente faz uma conta rápida, vai pra 30%. E quando você consegue colocar 3 peças de qualquer trade, supostamente. Não vou falar todas, porque tem algumas exceções. Você consegue colocar 3 peças. Não vai pra 90% de chance. Ou 3 vezes de 30, que não é 90. Se você for tipo 30, depois 30, depois 30. Não estaca a chance. Mas aumenta o dano. Então, digamos aqui, vamos arredondar pra 2 mil por combo point. Vai pra 10 mil. Então, aumenta a 30 mil no dano. E 30 mil no BFA, não sei se vocês sabem, é coisa pra caceta. Que o seu Ferocious Bite dá 6 mil de dano. Tá? Então, isso estaca. A chance não, o dano sim. Ok? Então, essas foram as mudanças. Rápido, porque não mudou tanta coisa. Do Druida, no BFA. Do Druida Feral no BFA. Beleza? Certo. O Druida Guardian, ele também não mudou muita coisa, não. Tá? Ele teve uma grande mudança. Que... Tem vezes que é bom. Tem vezes que é ruim. Ok? O que foi a grande mudança? Foi que o Friend Regeneration não é mais... 50% do dano que você tinha tomado nos últimos X segundos. Tá? Ele basicamente, ele cura 24% do seu HP em 3 segundos. Então, não importa se você tomou muito HP, se você tomou muito dano ou pouco dano. Você tem duas cargas, ele recupera 24% do seu HP e pronto, acabou. Não se fala mais nisso. Outra coisa, ele não tem mais aquele Glutonous Ror, se não me engano, ele achava assim o nome. Ele reduziu o cooldown do Survival of the Fittish, aumentava o range do Incapacitating Ror. E diminuiu o cooldown do Stamped Ror. Não tem mais. Ele ganhou de novo o Tiger Dash. A mesma coisa que o Druida Feral. Fora isso, ele ganhou no Druida Feral, ele tem Shred, mesmo não tendo o Feral Affinity. Basicamente, é isso que ele mudou, tá? Ele não tem lá muita coisa pra falar. Algumas coisas de... Ah, em questão de número mudaram, né? E ele tem algumas... Alguns traits que fazem coisas interessantes, tá? Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, ele tem o Craig Bark, que toda vez que você dá o Bark Skin, tá? Você ganha... Você reflete 314, dando toda vez que alguém bate perto de você. O que é... É legal, tá? E você tem também... Coisas, por exemplo, tipo isso aqui. Toda vez que você solta o Mango, que é esse... Esse aqui, ok? Ele estende a duração do Friend Regeneration em 1 segundo. Então, não é 24% em 3 segundos. Que é 8% por segundo. Ele recupera mais 8%. E ele recupera, adicionalmente, 400 de vida. Tá? Esse 400 de vida, você fala assim... Nossa, mas é 400, eu tenho 180k. Mas lembrando que ele adiciona 8% na sua vida. Tá? Se você estende 1 segundo. Tá aí, né? Tipo... É grande coisa. Tá aí. O Druidatank, ele tá ok. Principalmente que recentemente ele recebeu um buff. Um... Como chamar de certo? Um buff. O Galactic Guardian diminuiu pra 5%. Ele era 7%. E acredite que seja isso. Pra quem joga de Druidatank, ele... Pra Dungeon, ele tá... Interessante. Eu não vou falar que ele tá super profissional, que nem no... No... Tipo, no começo do Legion. Ou pra quem fazia relativamente equipado, que era bom. Tá? Ele tá bom. Eu também não equipei muito pra saber. Não sou o tanque mais experiente da vida. Mas... Tá legal. Ok? Esse fator... Do Friend Regeneration, ele... Ele... Ele é bastante, tá? Ele parece não tanto... Pra quem não conhece, mas ele afeta bastante o Druidat Restoration. Opa! O Druidat Guardian. Ah, e lembrando que igual o Druidat... O gatinho, você também tem o Wild Growth. E... O seu Regrowth de Druidat Guardian, ele aumentou o quanto ele cura. Comparado com o que ele curava antes, tá? É tipo... Mas... Ele não teve muitas mudanças. E eu não acho que vai ter tanta mudança. A mudança do Friend Regeneration... A Blizzard já falou que ela tá... Contente com isso. Tá? Então, acredito que não vai ter lá muita coisa mais. Bem, agora a gente vai falar do Druidat Restoration. O Druidat Restoration, sim, ele mudou bastante. Ok? Então... Bora lá. O Iron Bar, que reduziu 15 segundos o cooldown. Que é tipo... Yes. Vamos falar primeiro do Tiger Dash. Ele perdeu o Displacer Beast. Ganhou o Tiger Dash como todo mundo. Tá? Lembrando que agora ele perdeu o Homem of Clarity. Que ele fazia os próximos 3 Regrowth ficarem de graça. Se curarem 15%, acho que era 15% a mais, tá? Ele perdeu. O que que o Fotossíntese faz? O seu Life Bloom, que é a sua cura por tempo. É a sua cura... Vamos chamar de cura no tanque. Tá? Quando ele tá em você, ele cura 15% mais rápido. Tá? Se você ver a cura ali no retrato, ele tá curando 15% mais rápido. Ok? E quando ele tá em outra pessoa, não tem esse efeito de cura 15% mais rápido. O que que ele faz? Ele tem 5% de chance de fazer aquela explosão final de cura. Tá? 5 mil? É. 5 mil é uma explosão final. Então, quando você solta no alvo, toda vez que cura ele, tem 5% de chance de explodir pra dar o 5 mil final antes, tá? Lembrando que essa explosão final não tira o Life Bloom, tá? Então, ele pode ficar, supostamente, se você, tipo, for super, super cagado, ele pode ficar explodindo. Deu 10 mil porque gritou, tá? Ele pode ficar tendo, tipo, 5 mil, depois 5 mil, depois 5 mil. Ele pode ficar explodindo essa explosão de cura repetidamente, tá? O que é bem nice. Quando você tiver muito hate, vai... Vai, supostamente, é pra acontecer isso. Beleza? Coisas bases que tiraram do Druida que foram um problema. O Druida tinha algumas passivas, tá? Uma passiva que chamava Living Seed. Toda vez que você gritava com uma magia direta, ele fazia uma sementinha que quando ele tomava um dano, curava. Não existe mais. Healing Touch, não existe mais. Ok? E o Regrote, sua magia... A sua cura base, digamos, vamos chamar de cura base single target, ela tinha 40% de chance de crítico inicial base. O Rio inicial, assim, pá! Então, por exemplo, quando eu solto em mim aqui, ele vai curar 8 mil. Esse 8 mil tinha 40% de chance de crítico. Não existe mais. Ele só é uma cura. Aí ele cura, assim, pá. E tem o Rio, só, morreu. Não tem mais. E agora a mudança mais... Não, vamos falar. O que que... Não sei se vocês perceberam. O Germination veio pra essa linha. Ok? O Germination, ele desceu. O Iron Bark tá aqui. Eles trocaram de, digamos, de posição. O que que agora acontece? O Stone Bark, ele não reduz mais 30, reduz 15, porque ele tirou 15 padrão, tá? E ele subiu. E Germination deixou. O que que o Germination desse faz? Agora ele compete com outras coisas que você usava. E essa nova. E a gente tem o Flourish. Agora o Flourish, ele faz duas coisas. Tá? Ele não só mais estende a duração de todos os... Os hotzinhos que você tem, Rio Overtime. Tá? Mas ele faz o que o artefato fazia. Ok? E ele tem um minuto e meio, meio que pra equilibrar o que tinha. Então, ele é a soma do Flourish antigo, junto com o Essence of Garnier, que era o seu artefato. Então, além disso, ele aumenta a cura, o efeito dos seus Rio Overtimes em 100% por 8 segundos. Então, juntou o seu artefato com o Flourish antigo, juntou, aumentou 30 segundos do cooldown e ficou o Flourish novo. Tá? Eu não sei se você consegue ter o Garnier antigo, junto com isso. Eu não sei como funcionam os artefatos agora, que foram destruídos. Não tô ligado. Mas eu acho que funcionam os dois. Tá? Eu acho que, se não me engano, funciona. Você pode ter, tipo, 200%. Então, eu acho que no pré-patch você vai poder abusar disso. Vamos chamar de abusar, que é um pré-patch. Tá? Coisas que o Druid Restoration tem de interessante. Tá? Não sei se é aqui. Quando você acaba o Nervate, você cassa o Nervate também. Não é isso que eu queria. Ah, tem esse aqui. Que o seu Ezeras Gift, aquele Rio que você tem padrão. Ele cura a cada 4 segundos, não 5. Se não me engano, é 5 base. E ele cura um adicional X, tá? Esse 132 pode aumentar de acordo com essa peça. Um X pra cada Rejuvenation que existe por aí. Tá? E lembrando que estaca o número, de novo. Se você tiver 3 peças, ele estaca o número do que cura. Ele não vai de 4 pra 3, pra 2, pra 1. Não muda o 4 segundos. Ele é a cada 4 agora. Não é 3, não vai diminuindo. Tá? Só aumenta o número. Fora isso, ele tem, suficientemente cura um adicional X a cada 9 segundos, que é meio zoadinho. Mas ele tem o azul. Ele mudou. Essas mudanças fizeram o Druidia Restoration dar uma tecida, assim, na vibe das Dungeons. Não vou falar que ele tá o melhor healer por agora, mas não tive problema em curar tanto o Mythica Mars quanto o... Mas assim, não tá tão fácil. Ok? Pra quem jogava de Druidia, não tá tão fácil. Isso aqui ajuda um pouquinho pra quando você tem bastante haste. Pelo menos é o que eu tô usando. E Germination, óbvio, é tipo fenomenal de... sei lá. É lindo, maravilhoso. Outra coisa. Verdade, quase que eu esqueço. O Tranquility. O Tranquility não esquece mais que você não pode ir andando, tá? Tem muita gente que clica o Tranquility e sai andando por aí. Não tem mais andando. Andando é da arte a fato. Não anda. Você clica e fica parado. Não anda. Não anda. Tá? E ele tem um negócio que, além dele curar, ele cura... Cada vez que ele dá um heal, você cura um adicional de aumento do seu Spell Power. Cada 8 segundos, tá vendo? A cada cura que você dá, cura um adicional de 512 estacando. Então, quando você solta, tá? Você cura e vai dizendo 512, vai aumentando, tá? Ele vai estacando o heal, além do heal inicial do Tranquility. Ele tem essa curazinha que aumenta com o seu Spell Power, tá? Mas é isso. Não lembro se isso é da arte a fato ou não me lembro. Mas tem isso aqui, base agora. Só não andem com o Tranquility, ok? Por favor, não andem com o Tranquility. Não tem mais. Não anda mais. Ok? Então é isso. Você tem os... Os outros druidas aqui atrás. E aí, se vocês quiserem... Eu tô fazendo de outras classes, então eu vou colocando... E eu vou colocando... Nossa. Tá, não se esqueça então que tem os outros druidas aqui no vídeo. E vão sair as outras classes e vocês vão poder... Eu vou tentar colocar tudo sempre no mesmo vídeo. Resumido pra vocês não terem que ter, tipo, 30 vídeos diferentes. Vou colocar as classes separadas, os specs bonitinhos. Ok? Só o druida balance, que teve uma modificação muito grande, foi pra um outro vídeo. Então, olhem lá atrás que tem o druida balance, tá? Ou clica ali no final do vídeo. O druida balance. Ok? Então eu sou o Cadão, fica por aqui. Até a próxima. E... Valeu.